Oi turma, tudo bom? Finalmente chegamos ao último dia de nossas apresentações. Foram semanas de muitas trocas de conhecimentos. Fizemos de uma maneira virtual e jamais antes realizada dessa maneira, não é mesmo? Queria parabenizar o empenho de todos vocês. Vocês foram incríveis, tanto nas apresentações como nos slides que vocês produziram. E para melhorar ainda mais a produção de slides, eu deixei aqui um link, compartilhando o link com vocês, de dicas, né? De como melhorar ainda mais os slides de vocês. Também deixei para vocês responderem uma autoavaliação, tá bom? Espero que vocês tenham excelentes férias e bom descanso a todos. Um beijo grande!